Meu nome é Brandão e eu estou pronto. Novamente, Brandão. Pessoal, vou falar o seguinte. Em primeiro lugar, foi meu filho que encontrou o Péssaro e ele achou que minha esposa precisava. Fez uma transformação na vida dela, na minha vida, de todos em casa. E na vida profissional também, que além de esposa nós trabalhamos juntos. Depois veio o filho. Transformou. Está carinhoso demais, parceiro, 10, 10. Bom, eu sou o Luiz Henrique, eu participei do Poder do Propósito como um treinamento. Mas, como eu digo, para mim foi mais do que um treinamento, foi um tratamento. Eu, quando eu entrei na sexta-feira para começar esse treinamento, eu não me reconhecia mais. Eu cheguei no ponto de eu olhar no espelho e não me reconhecer como pessoa, não me reconhecia. Eu olhava e eu vi uma pessoa estranha. Me auto-sabotava o tempo inteiro, tinha problemas que nem eu tinha consciência de que eu tinha. E com esse treinamento do Poder do Propósito, foi como se eu tivesse eliminado tudo de nocivo que eu tinha acumulado a vida inteira, desde a infância até a sexta-feira. Não é até hoje, até sexta-feira. Como se eu tivesse conseguido eliminar tudo isso que estava me envenenando. Estava me travando, me deixava seguir adiante. Porque eu não acreditava que eu merecia nada de bom. Eu cheguei não querendo ir e saí de lá não querendo ir embora. Eu fui para o treinamento com o propósito de ajudar meu marido, Luiz Henrique. Mas também como terapeuta. Porque eu acompanho muitas pessoas com dificuldades. E às vezes um tratamento é muito demorado para aquilo que a pessoa precisa. Para isso eu também precisava me transformar. Eu precisava me reciclar. E foi o que aconteceu. Sexta-feira cheguei. Estou bem segura. Falei, meu Deus, o que eu vou passar lá? Saí no domingo falando, ainda bem que eu passei por isso. Depois de vários problemas que eu tive aí de saúde, que fica muito mal mesmo. Eu estava me procurando. Eu estava me achando depois da cirurgia, depois do baque que eu levei. E aos pouquinhos, durante o curso, brincadeira por brincadeira, sessão por sessão, atividade por atividade. E eu fui me encontrando em pedaços. Eu saí de lá no domingo com um saco de Rubens desse tamanho gigante. Que eu vou montar ele, eu vou moldar ele diferente agora. Mas só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer a família. O curso é espetacular. A dinâmica é show de bola. A recepção do time de todos os colegas. Foi demais. Mas eu que não falo, eu que fico no meu canto guardadinho. Não mudei muito em dois dias e meio aí. Quando a gente chega lá, a gente começa a ver, a sentir o clima. Você começa a pensar em tudo que você fez. Tudo que você vinha fazendo da sua vida até o momento. Então, você começa a repensar os seus pensamentos, suas ações, o que você estava sentindo e o que você estava transmitindo para outra pessoa. Então, quando acabou o treinamento e que eu saí de lá, eu falo que a Bruna morreu lá e a Bruna nasceu de novo. Então, eu estou contando os dias da minha vida a partir do dia que eu renasci. Foi lá. Então, hoje é o terceiro dia de uma nova vida que eu estou enfrentando os meus medos. Estou me superando todos os dias. Não tenho desculpa mais para nada. Eu acabei me reciclando e ganhando uma confiança ainda maior. E hoje, com certeza, se alguém vier até mim procurando um tratamento efetivo, eu vou indicar o treinamento Poder do Propósito. Porque assim como foi uma renovação, uma reciclagem, uma iluminação para aquilo que eu buscava, eu acredito que muitas pessoas hoje estão buscando a mesma coisa. Já estou desenvolvendo o que eu aprendi no curso. Hoje, no trabalho, já perceberam a minha diferença. Curso transformador. Todo ser humano possui problemas e defeitos e não é vergonha nenhuma admiti-los. Então, se você deseja para a sua vida mudanças, transformação, então faça o curso. Ele é para você. É que o curso, ele é, o que eu posso dizer, é que ele é em grupo, com dinâmicas individuais, em grupo. Mais que a realização, o resultado é individual. Realmente transforma, transformou a minha vida. Eu sou muito franco em dizer que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, foi fazer esse curso. Eu sou muito franco.